Jogo Preparados? Vamos mão na orelha vocês dois Vou escolher uma boa aí Vou escolher uma boa E vai ficar bem Eu acho que eu não devia ter falado Porque eles estão super espertos agora Só vão pegar o molhinho Calma aí, calma, senta Sabrina Matheus, sai de perto, Matheus Espera, espera Por embaixo Espera, espera, tá preparada Sabrina? Não, não, não O que você acha que tem aqui dentro? Eu não sei, é meleca? Não, é essa Mão pra baixo, Sabrina Mão pra baixo, Sabrina Espera aí Posso falar? Eu amei essa bomba Gente, Sabrina, mostra isso, Matheus Vira pra frente Você tá de meia calça? Olha só, na frente, nas costas Dá uma desfilada pra gente, Sabrina Meu Deus Ô Matheus, eu acho que eu vou pedir até um retoque Porque eu senti respingando meu o... Tchau